Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe do Brasil. Hoje na Avenida Principal de Gramado, Avenida Borges de Medeiros. Quero te mostrar um apartamento incrível, gente. Apartamento maravilhoso. Eu estou, gente, aqui a menos de 100 metros da Rua Coberta. Aquele prédio ali, gente, é o lado da Rua Coberta. Palácio dos Festivais ali da frente, Palácio do Cinema também, gente. E agora eu quero que você venha comigo. Nós vamos lá conhecer um imóvel sensacional. Imóvel incrível, mobiliado, decorado, dois dormitórios. Na Avenida Principal, menos de 500 metros da Rua Coberta, em frente ao McDonald's. Quem gosta do McDonald's, gente? Do lado, do lado não, né? O McDonald's e o Chiquinho. Sorveteria, um do lado da outra, não é propaganda para isso, tá, gente? Mas é algo que deve levar em conta as melhores empresas, as melhores e mais tradicionais marcas estão aqui nessa avenida principal. E eu quero que você venha comigo. Você vai conhecer um dos edifícios de uma consultora, uma das mais renomadas hoje aqui no mercado imobiliário do Rio Grande do Sul. Vem comigo, nós vamos atravessar aqui a rua. Vou te mostrar a fachada do prédio desse lado aqui, para você ter uma ideia. Olha que prédio mais lindo que é esse daqui, gente, ó. O nome dele chama-se Wood, que é esse aqui. Tem uma pegada com madeira, concreto e investimento maravilhoso. Tem aquela pegada com curvas ali, gente, ó. E é esse prédio que nós vamos entrar para te mostrar um apartamento maravilhoso que eu separei para você hoje. Deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal se gostar do vídeo. Vem comigo que esse vídeo é especial para você. Então, gente, parei aqui na frente do prédio, aonde a gente vai fazer esse tour maravilhoso por um apartamento magnífico. O nome do edifício chama-se Wood, chama-se Madeira. Ele tem essa pegada, sabe, gente, clássica de madeira da Serra Gaúcha. E hoje eu vou te mostrar. E como onde eu comecei o vídeo, a gente está na avenida principal Borja de Medeiros. A rua coberta está logo ali do lado. E eu comecei o vídeo por aqui, antes de mostrar o apartamento, porque olha esse hall de entrada maravilhoso. Olha essa fachada toda de madeira, gente. Olha que da hora isso aqui. As portas estão se abrindo já para você. Olha essa madeirona aqui. Essa prancha maravilhosa. Olha esse hall de entrada, gente. Magnífico aqui. Altíssimo padrão construtivo. Piso porcelanato. Olha que da hora, gente. Uma mesa, um espelhão lindo aqui. Maravilhoso. E agora vem comigo que nós vamos conhecer o seu mais novo endereço aqui na Serra Gaúcha. Está pronto? Preparado? Pegou a esposa? Pegou a mão dela? Então, vamos lá conhecer o seu apartamento. Vem comigo. Seja bem-vindo, então, gente, ao seu apartamento aqui em Gramado, na avenida Borja de Medeiros. Gente, nós estamos, novamente, falando a 500 metros da rua coberta, apartamento de 100 metros privativos, dois dormitórios com suíte, dois banhos sociais, mobiliado, decorado. Gente, eu vou fazer um tour aqui. Vem comigo que esse apartamento é o seu imóvel dos sonhos aqui em Gramado. Então, gente, eu acabei de entrar aqui pela porta principal, um hall de entrada aqui. O piso aqui é um porcelanato que imita madeira. Ele tem aquecimento também. Eu vou te mostrar. Aqui, então, é como se fosse um hall de entrada. E antes de começar a explorar esse vídeo aqui, esse imóvel, te mostrar no vídeo, Quero te pedir, se inscreva no canal, deixa aquele like, tá bom, gente? Compartilha com alguém esse imóvel dos sonhos aqui. Fez isso? Vambora? Então, olha lá. Antes de começar, eu quero te mostrar esse quadro maravilhoso aqui da Serra Gaúcha. Eu tenho quase certeza que essa foto é de um condomínio de golfe que tem aqui. Tem um lago, as araucárias, os montes lá em cima. Linda essa foto aqui desse quadro, gente. E agora sim, vamos explorar. Então, aqui a gente tem a sala de jantar, tá, gente? Uma mesa toda espelhada. Olha só, gente, as poltronas, os bancos aqui. Todos eles com pele, gente. Olha que da hora isso aqui. Espelho de fora a fora. Nem vou encostar muito pra não ficar marcado aqui. Nós temos dois lustros em cima da mesa aqui. O apartamento é todo rebaixado em gesso, ar-condicionado. Split na sala aqui. Gente, apartamento engramado tem que ter lareira. E esse tem uma lareira maravilhosa. Nunca foi usada a lareira e nunca foi usada a churrasqueira, gente. Nós temos um sofá aqui maravilhoso, gente. Olha só. Até vou fazer algo que eu faço. Eu amo fazer. Não sei se vocês já pegaram. A dica aqui é baseada em fatos reais, gente. Só sentado aqui. Tô sentado no seu apartamento aqui na Serra Gaúcha, gente. E o que eu tô fazendo? Eu tô vendo o canal do Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis, gente. Olha só. Aquela casa que tá passando maravilhosa lá. Fica aqui em gramado, num condomínio. E a casa tá com excelente preço, meu cara. Também não perde aquela casa. Já bateu quase 50 mil views em pouco tempo. Vai vender rápido. Temos proposta. Nada certo ainda. Então, essa casa pode ser sua. Inclusive, ela é parente desse apartamento aqui. Então, aqui é a sala de estar com lareira, tá, gente? Uma mesa de centro. Nós temos aqui, então, revestimento em São Gabriel na lareira. O acabamento aqui de altíssimo padrão. Nem precisa trazer a lenha. A lenha já tá aqui, gente. É só fazer aquele fogo maravilhoso. Aqui a gente tem uma porta-janela virada para o oeste só da tarde. Porque só da tarde aqui em gramado, gente, no inverno, é coisa muito boa. E eu vou te mostrar aqui que a gente tem um terraço. Aberturas PVC, vidro duplo, tá, gente? Olha só. Nós temos esse terraço aqui. Maravilhoso também. E ele acompanha aqui, então, o layout da fachada. Ele faz uma corvinha assim e termina lá na suíte. E eu vou te mostrar depois, na suíte principal, que nós também temos um terraço. As aberturas aqui, gente, tá? Elas têm uma cor marrom. Olha só aqui. Mita madeira. Que é apegado ao layout do prédio. Um prédio muito bem construído. Vidro duplo. E ele tem trava de segurança, entendeu? Olha só. Assim, fechou. E assim, travou. Ó. Então, temos aqui uma trava de segurança também no seu apartamento, gente. Olha que vista que você tem aqui. Linda, né, gente? Bem decorado, bem mobiliado. Couro. Ali a gente tem as poltronas com pele. Pele de... Tapete de pele aqui. Bem apegada da Serra Gaúcha mesmo. Aqui, vem cá que eu vou te mostrar agora a parte da cozinha. Na cozinha, nós já temos uma ilha aqui. Ela é de São Gabriel Preto e MDF. É essa parte que é MDF. E aqui, gente, ó. Algo que lembra o corretor da praia. Que agora também é corretor barra Serra. Mas não deixa de ser seu corretor da praia também, gente. Olha só. Então, aqui a gente tem uma ilha, um fogão cooktop. Temos exaustor aqui. A gente tem o forno, tá ali, gente. De refrigerador. Armários embutidos. Todos aqui em MDF, gente. Sob medida. Churrasqueira tá aqui também, gente. Com tampo. Churrasqueira nunca foi usada, gente. Eu fui ligar a luz e apertei o exaustor. E ele fica ligado por um bom tempo. Aqui, área de serviço. Máquina de lavar. O junker aqui do gás também. E mais um tanquinho aqui também. E secador de roupa também tá ali, gente. Agora, vamos conhecer os dormitórios? Vem cá que você vai se apaixonar por esses dormitórios maravilhosos. Ó, aqui no meio, gente, é um dos dois dormitórios. A gente acessa um banheiro social. Todo branquinho, todo clean. Tá, gente? Com quartos brancos aqui. Espelhão de fora a fora, daqui até lá. Box fechado de vidro. Chuveira a gás. Aqui, a gente vai acessar o primeiro dormitório. Essas janelas são norte. Elas também pegam sol, tá, gente? Olha que legal, gente. Cama casal. Aqui também, a gente tem ar-condicionado split. Mas eu liguei aqui só pra você ver como fica legal aquelas luminárias ali, gente. Guarda-roupa, duas portas, tá, gente? Uma com espelho. Cabeceira estofada aqui, gente. E um detalhe, tá? Tem um botãozinho aqui. Só que eu vou apertar o botão. Esse botãozinho, você aperta. E o que vai acontecer, Diego? Vai fechar a veneziana aqui, gente, ó. Olha que da hora. Não tem problema de perder controle, então, gente, ó. Olha, seu quarto fica assim, ó. Bem clean, bem gostoso, maravilhoso. Pra você desfrutar aquele dia frio aqui na Serra Gaúcha. Agora, deixa eu te mostrar a suíte. Quero dizer pra você. Seja muito bem-vindo à sua suíte do seu apartamento aqui na Serra Gaúcha, gente. Olha só que lindo. A cama casal, cabeceira estofada, luminária parecida com a do quarto. Essa é maior, tem duas pegadas. Legal, gente. Aquelas pontinhas. Como é que é o nome? Você sabe o nome dessas pontinhas aqui? Comenta aqui pra mim, tá bom? Eu vou anotar. Na próxima vez eu já vou saber dizer quais são. Bom, então, gente, aqui... Deixa eu só fechar aqui pra você ter uma ideia. Olha que ambiente maravilhoso que fica aqui, gente. Ó, na sua suíte. Deixa eu te mostrar. Vou fechar aqui, ó. Tudo. E olha só. Fechando a porta do quarto. Imagina você aqui, um dia de inverno, com a sua família, os filhos dormindo no outro quarto, você e o seu cônjuge, aqui acordando às seis da manhã pra ver a neve caindo na janela do seu quarto. É, meu caro, gramado, pode cair neve esse ano, tem probabilidade. Então, agenda a sua visita, venha buscar a chave do seu apartamento, compre o seu apartamento ou aluga o seu apartamento. Nós também temos locações aqui. Entra em contato com nós. E, olha só, gente, agora eu vou ligar as luzes da sua suíte. Ar-condicionado. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui a gente já tem um banheiro todo clean também, gente. Maravilhoso aqui o banheiro. Também com abertura norte. Aqui, espelho com móvel. Abre ali, tem bastante espaço pra você guardar suas coisas. Guarda-roupa aqui, gente, ó. Uma porta, duas, três, quatro portas. Não vou abrir porque tem coisa particular aqui. Agora eu fiquei de te mostrar, vem cá. Nós temos uma sacada aqui, gente, ó. Um terraço. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Ó. Esse mesmo terraço, com trava de segurança, ó. Faz toda a volta. Ele também dá acesso à sala do seu imóvel. Pera aí, gente. Vamos ver uma coisa aqui. Aqui. Abriu aqui. Ao vivo acontece tudo isso, né, gente, ó. Então tem essa sacadinha aqui. O proprietário botou aqui pra pendurar o chapéu, alguma coisa, né? Uma toalha, não sei. Pra aproveitar o sol. Aqui, gente, ó. Essa sacadinha. Meus caros, esse imóvel é incrível. Tem o link aqui embaixo, onde você pode estar acessando, tá, gente? Vai aparecer também o QR Code aí. Mas tem um link aqui, onde você pode estar acessando. E pegando todas as características desse imóvel, o valor, a condição de pagamento, tá, gente? Nós temos aqui 500 metros da rua coberta, bem no centro de gramado mesmo. E quero te agradecer por ter visto esse vídeo até agora. Um abraço do seu amigo, corretor, Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deus te abençoe, te prospere, te dê paz. E até mais. Te vejo no próximo vídeo.